Se há um corpo celeste que despertou o interesse unânime da comunidade científica, esse corpo é o Oumuamua. Desde o momento em que apareceu nos nossos radares, ele tem sido objeto de uma crescente fascinação. À medida que os anos passaram e os cientistas desvendaram detalhes cada vez mais intrigantes sobre esse objeto misterioso, ele se tornou um dos tópicos mais debatidos e pesquisados no campo da astronomia. No entanto, a tecnologia necessária para revelar sua verdadeira aparência só surgiu recentemente, graças ao telescópio James Webb. Como foi possível para o James Webb capturar imagens do Oumuamua mesmo estando tão distante? Onde se encontra exatamente o Oumuamua agora e que novas informações os cientistas conseguiram extrair com base nessa nova imagem? Junte-se a nós neste vídeo para explorarmos em detalhes como o telescópio James Webb acabou de proporcionar a primeira imagem real do Oumuamua. Mas antes de continuarmos, quero te mostrar uma coisa. A Black November na Cloud Importados começou e eles acabaram de lançar um combo especial para você. Na compra do relógio SmartWatch Ultra, você leva um fone AlphaPod de graça e você pode escolher entre dois modelos, o Pro e o M90. Garanta hoje mesmo seu SmartWatch com mais de 50 funcionalidades e escolha seu AlphaPod totalmente de graça. Não perca essa oportunidade única. Use nosso cupom REALIDADE10 e escolha seu combo com um super desconto. E não se esqueça, é por tempo limitado. Os links estão na descrição. O Oumuamua marcou sua presença como o primeiro visitante interestelar a entrar em nosso sistema solar. No princípio, a comunidade científica o considerou mais como um asteroide vagando pelo espaço. Entretanto, sua aparência peculiar logo provocou uma reação distinta. Tipicamente, os asteroides assumem formas esféricas ou irregulares, moldadas por sua composição geológica. Em contrapartida, o Oumuamua ostentava um formato alongado de charuto e sua trajetória era marcada por movimentos erráticos. Em vez de seguir uma órbita convencional, parecia deslizar pelo espaço a uma velocidade surpreendente. Desde o momento em que essa entidade espacial cruzou os limites de nosso sistema solar, os astrônomos prontamente perceberam que sua velocidade excedia em muito a de um asteroide comum. Enquanto os asteroides e planetas orbitam o Sol em movimentos mais lentos, o Oumuamua parecia desafiar essas convenções com sua velocidade notável. Mas o Oumuamua não apresentava as características típicas de um objeto solar vinculado a uma órbita. Em vez disso, parecia seguir um curso definido. Ao longo das décadas de exploração espacial, a humanidade jamais havia se deparado com algo similar a esse objeto. O fato de ele ser proveniente do espaço interestelar acrescentava ainda mais um toque de mistério a essa narrativa. Normalmente, somos nós que enviamos sondas espaciais, como a Voyager-ROM, para investigar as profundezas do espaço interestelar e desvendar mistérios que estão além do alcance de nossos telescópios convencionais. Portanto, você pode imaginar a excitação que se propagou quando um desses enigmas distantes ousou adentrar o nosso sistema solar. O Oumuamua ofereceu aos cientistas uma oportunidade singular, e eles agiram com presteza para aproveitá-la ao máximo. A primeira vez que avistaram esse visitante espacial foi em 19 de outubro de 2017. Foi o astrônomo Robert Warrick do Observatório Hakala, utilizando o telescópio Pan-Stars, quem fez a descoberta. Quando esse objeto peculiar começou a piscar no radar do Pan-Stars como um farol intermitente, a equipe responsável pelo telescópio compreendeu imediatamente que estavam diante de algo que ultrapassava os limites do comum. Assim, ele recebeu o nome de Oumuamua, que em havaiano significa mensageiro de longe. Sua descoberta foi um marco tão monumental que a equipe responsável prontamente compartilhou a notícia com o público. Esse foi um momento repleto de emoção, representando o primeiro encontro da humanidade com um visitante de outro sistema estelar. Entretanto, também gerou um sentimento de apreensão, pois, de forma misteriosa, esse visitante parecia estar vindo na direção à Terra. Você pode imaginar a quantidade de especulações e rumores que o Oumuamua provocou após sua descoberta. Diversas teorias da conspiração começaram a se difundir, abordando sua origem e a possível missão na Terra. Alguns temiam que fosse um asteroide ameaçador, pronto para colidir com o nosso planeta, enquanto outros achavam que poderia ser uma nave alienígena camuflada. A incrível velocidade do objeto levou alguns astrônomos a presumir que poderia ser um cometa. No entanto, mais uma vez, essa teoria se mostrou inadequada, já que o objeto não exibia a característica cauda de um cometa nem a emissão de gás associada a ele. A teoria de que o Oumuamua poderia ser uma nave alienígena começou a se difundir quando se descobriu que ele acelerou consideravelmente ao se aproximar do nosso Sol em 9 de setembro de 2017. Quando atingiu a incrível velocidade de 316 mil quilômetros por hora, pareceu como se o objeto estivesse tentando fugir do calor solar escaldante. Não apenas isso, sua trajetória ao redor do Sol parecia suspeita, como se tivesse sua própria vontade. Ainda mais enigmático era o fato de o calor do Sol aparentemente não afetá-lo de forma alguma. Avi Loeb, um físico teórico e professor de Harvard, defendeu essa teoria alienígena, especulando que o objeto não era propulsionado por um combustível convencional, mas sim pela radiação solar. Além disso, surgiu a ideia de que o Oumuamua havia sido construído por uma civilização alienígena muito mais avançada que a nossa, que usou uma técnica de camuflagem para fazê-lo assemelhar-se a um simples pedaço de rocha espacial. Levou algum tempo para a comunidade científica desmistificar a ideia de que o Oumuamua era uma sonda espacial alienígena. O notável visitante espacial revelou-se, na verdade, um fragmento expelido de outro sistema solar situado em uma galáxia distante. Os cientistas explicaram que a aceleração peculiar do objeto se deu à liberação de gás hidrogênio de seu interior. À medida que se aproximava do Sol, o calor aquecia o objeto e fazia com que o hidrogênio retido em seu interior escapasse, proporcionando um impulso adicional. Afinal, o Oumuamua era simplesmente um asteroide proveniente de um antigo sistema interestelar. Seu comportamento único em relação aos cometas e asteroides do nosso sistema solar deveu-se ao fato de que ele não era originário daqui. Porém, o que mais cativou a atenção dos cientistas não foi apenas a resolução desse enigma, mas a revelação de imagens reais do Oumuamua graças ao telescópio James Webb. A obtenção de uma imagem genuína do Oumuamua se mostrou de grande relevância e o James Webb desempenhou um papel crucial ao tornar isso possível. Desde o seu lançamento, o notável telescópio desempenhou um papel fundamental no estudo de objetos espaciais interestelares. Uma das características excepcionais deste telescópio é a capacidade de coletar e analisar luz infravermelha. A luz infravermelha desempenha um papel crucial na astronomia, uma vez que revela detalhes ocultos em imagens, enriquecendo assim a pesquisa de corpos celestes para os astrônomos. Por meio das ondas de luz infravermelha, podemos confortavelmente detectar as primeiras estrelas e galáxias que surgiram após o Big Bang. Além disso, o James Webb está equipado com instrumentos de última geração capazes de observar objetos que se encontram a grandes distâncias e são extremamente antigos, algo que seria desafiador para telescópios convencionais. Os instrumentos de alta resolução e sensibilidade incomparável do telescópio oferecem a capacidade notável de proporcionar imagens nítidas mesmo dos objetos espaciais mais distantes e das galáxias mais remotas. É importante lembrar que o espaço interestelar é a vastidão além do nosso sistema solar e abriga alguns dos elementos mais fascinantes que existentes no universo, desde buracos negros até galáxias colossais. A exploração do espaço interestelar revelou inúmeros segredos ao longo dos anos, e ainda há um mundo de descobertas aguardando ser desvendado. No entanto, examinar minuciosamente os componentes do espaço interestelar para compreender sua composição química e sua verdadeira natureza tem sido uma tarefa quase impossível a partir da Terra. Até recentemente, sondas espaciais, como a Voyager 1, eram nossa única fonte de informações sobre os mistérios do espaço interestelar. Graças ao telescópio espacial James Webb, agora podemos explorar esses mistérios com detalhes a partir do conforto do nosso próprio planeta. O conjunto avançado de câmeras infravermelhas do telescópio aprimora significativamente as imagens de objetos interestelares. Com sua aguçada visão, o telescópio é capaz de revelar detalhes intricados e pintar retratos vívidos dos belos corpos celestes que povoam o espaço interestelar, à medida que se tornam acessíveis à nossa observação. Uma característica fascinante sobre James Webb é a sua capacidade de combinar centenas, até mesmo milhares de imagens, a fim de criar uma superimagem que incorpora todos os pequenos detalhes que se deseja observar. Para aqueles que estão atentos, torna-se evidente que houve um aumento significativo no número de descobertas espaciais desde o lançamento do telescópio. Isso se deve ao fato de que essa superferramenta tem a habilidade de capturar os aspectos mais sutis e obscuros do espaço e de seus sempre enigmáticos objetos. O Webb não apenas facilitou as pesquisas inovadoras dos cientistas, mas também a capacidade desvendou os segredos escondidos nas profundezas do cosmos. Além disso, ele amplia as fronteiras da exploração espacial, possibilitando aos cientistas a observação das profundezas do espaço em escalas que antes eram inimagináveis. É por isso que continuamos a presenciar um aumento na frequência de descobertas notáveis, como a galáxia fantasma e a nebulosa planetária, que melhoram nosso entendimento sobre o universo. Essa descoberta espacial abriu as portas para um reino de possibilidades que nos permite transcender os limites do nosso conhecimento e compreensão do universo. Embora o telescópio James Webb tenha demonstrado ser um dos avanços científicos mais significativos para o estudo do espaço, não devemos subestimar o valor de outras ferramentas essenciais, como o telescópio Pan-STARRS. Afinal de contas, foi ele que realizou a descoberta inicial do Oumuamua. O Webb, posteriormente, desempenhou um papel vital na condução de pesquisas adicionais sobre o Oumuamua, devido à sua capacidade excepcional para esse propósito específico. Localizado no majestoso cume do vulcão Haleakala, na bela ilha de Maui, Havaí, encontra-se o telescópio Pan-STARRS. Este projeto é uma colaboração envolvendo instituições de renome e tem como objetivo principal a vigilância do céu em busca de quaisquer fenômenos astronômicos peculiares. Esse telescópio é parte integrante de um sistema sofisticado projetado para capturar imagens de amplo campo no domínio astronômico. Sua principal missão é realizar grandes varreduras do céu noturno, capturando uma ampla variedade de objetos celestes nas faixas ópticas. O Pan-STARRS depende do seu software de processamento de imagem, o IPP, para gerenciar o vasto volume de dados coletados durante essas pesquisas. O IPP, uma ferramenta de ponta, capacita este telescópio espacial a processar e analisar automaticamente grandes quantidades de dados observacionais. Isso permite que os astrônomos empreguem algoritmos avançados e técnicas computacionais para desvendar os segredos ocultos nas milhares de imagens capturadas pelo telescópio. Uma faceta notável desse telescópio é seu papel de destaque na busca por objetos próximos à Terra que possam representar potenciais ameaças para o nosso planeta. E foi dessa forma que o Oumuamua foi identificado. Curiosamente, o Pan-STARRS não estava de fato em busca específica do Oumuamua. Ele simplesmente fez a sua descoberta enquanto realizava seu trabalho rotineiro. Dada a natureza da missão do telescópio, os pesquisadores inicialmente presumiram que o Oumuamua era um asteroide que se dirigia em direção à Terra. Afinal, a maioria dos objetos espaciais que cruzam o nosso sistema solar são asteroides. E o Oumuamua, à primeira vista, parecia se encaixar nesse padrão. No entanto, à medida que começaram a coletar e analisar dados, ficou evidente que esse misterioso visitante interestelar não seguia as normas previsíveis dos asteroides espaciais. Por exemplo, ele tinha a capacidade de alterar abruptamente sua trajetória pelo espaço. O Oumuamua, que inicialmente parecia estar em rota de colisão com a Terra, repentinamente mudou sua direção, como se estivesse ciente de que havia sido detectado. A situação tomou um novo rumo quando os cientistas perceberam que a velocidade do Oumuamua era muito alta. Era necessária ação rápida. Do contrário, esse objeto misterioso escaparia antes que pudéssemos adquirir qualquer conhecimento substancial sobre ele. O tempo se tornou um fator crucial quando os pesquisadores se deram conta de que tinham apenas 11 dias para obter o máximo de informações possíveis sobre esse visitante peculiar antes que ele desaparecesse para sempre. Os pesquisadores do Pan-STARRS reconheciam que qualquer atraso poderia prejudicar a única oportunidade que a humanidade teria para compreender o primeiro visitante interestelar. Assim, eles optaram por buscar a assistência de uma autoridade de peso, a NASA. A NASA não hesitou em mobilizar seus recursos espaciais de ponta para desvendar o mistério do objeto. Eles disponibilizaram telescópios de grande porte que podiam medir com precisão as dimensões do objeto e revelar sua coloração e luminosidade. Cada minuto de observação da superfície e estrutura do Oumuamua tinha um valor inestimável. Portanto, a NASA assegurou que não se perdesse nenhum detalhe. O tempo era um recurso escasso, e a equipe da NASA concentrou-se em coletar o máximo de informações possível, ciente de que a análise completa seria realizada posteriormente. Todos estavam cientes de que, uma vez que o Oumuamua deixasse o sistema solar, a oportunidade de adquirir mais dados dele seria praticamente nula. Essa previsão se confirmou após sua partida, pois não houve meios de estabelecer contato com o objeto ou obter quaisquer sinais posteriores. Além disso, desde a passagem do Oumuamua, poucos outros objetos espaciais interestelares cruzaram nosso espaço. A única exceção notável foi o cometa Borissov. Felizmente, uma quantidade substancial de dados foi coletada antes do Oumuamua deixar nossa região do espaço. No entanto, a ironia reside no fato de que, à medida que os cientistas analisavam esses dados, suas perplexidades aumentavam. Em vez de obter respostas, os pesquisadores se viram diante de um crescente número de enigmas relacionados ao Oumuamua. Seus atributos únicos e comportamento intrigante continuaram a desafiar os cientistas. O objeto não se encaixava na categoria de asteroide, cometa ou planeta, deixando todos perplexos. Os astrônomos estavam familiarizados com as características comuns de rochas espaciais, que tipicamente apresentavam formas esféricas ou irregulares. Essas peculiaridades nas formas rochosas resultam frequentemente da influência das forças gravitacionais sobre os objetos espaciais. Nesses casos, a atração gravitacional age uniformemente sobre os átomos, mantendo-os compactos e assumindo uma forma esférica. No entanto, as condições rigorosas do espaço e os impactos de detritos espaciais também desempenham um papel importante na determinação das formas dos objetos. Isso explica por que a maioria dos asteroides tende a exibir contornos irregulares, moldados por esses diversos fatores. As dimensões deste visitante interestelar eram igualmente impressionantes, com um raio aproximado de 200 metros e um comprimento cerca de 10 vezes maior do que sua largura. Essas proporções eram notavelmente atípicas no contexto do nosso sistema solar, o que tornava o Oumuamua um objeto espacial verdadeiramente extraordinário. Análises posteriores confirmaram que as medidas reais do objeto eram de 115 metros de comprimento, 111 metros de largura e 19 metros de espessura. Ainda mais intrigante foi a posterior descoberta de que o objeto não possuía a forma de um charuto, como originalmente se pensava, mas na verdade tinha uma configuração de panqueca. Isso inicialmente gerou controvérsia, já que a concepção inicial do Oumuamua como um charuto havia sido amplamente aceita. No entanto, percebeu-se que tudo se resumia a uma questão de perspectiva. Observado de lado, o Oumuamua parecia um charuto, mas visto de cima, era inegável a semelhança com uma panqueca. Para intensificar o ar de mistério, o objeto ostentava uma coloração vermelha única. Normalmente, uma tonalidade avermelhada em um objeto espacial indica que ele se encontra nas regiões externas do nosso sistema solar. Nessas regiões, a poeira circundante envolve o objeto, conferindo-lhe uma aparência avermelhada. Entretanto, o Oumuamua não estava localizado nessas regiões e não apresentava vestígios de poeira. De acordo com as observações dos cientistas, este objeto era composto exclusivamente por rochas e metais, desprovido de gelo de água ou qualquer outro componente comum encontrado em corpos celestes. Tudo isso acrescentou a peculiaridade da enorme panqueca espacial que atravessava nosso sistema solar a uma velocidade impressionante de 316 mil quilômetros por hora, sendo que sua velocidade continuou a flutuar ao longo de sua jornada. Os cientistas notaram que a atração gravitacional do Sol exercia uma influência sobre este objeto, mas havia indícios de uma segunda força invisível que parecia impulsionar ou ativamente guiar o objeto interestelar. Até hoje, a maioria das pessoas ainda mantém a crença de que o objeto era de fato uma sonda espacial de origem alienígena. Se o Oumuamua fosse uma sonda alienígena, a possibilidade de ser dirigida internamente permanece incerta. É importante mencionar que, apesar de todos os esforços empreendidos, os cientistas não conseguiram fornecer uma explicação completa para o motivo pelo qual o objeto se movimentava daquela maneira estranha. Como discutido anteriormente, a teoria mais amplamente aceita sugere que o objeto expeliu o gás hidrogênio para se impulsionar dentro do nosso sistema solar. No entanto, essa teoria ainda apresenta algumas lacunas não resolvidas. Um dos enigmas relacionado ao Oumuamua que os cientistas conseguiram resolver foi sua origem. Ao analisar minuciosamente sua velocidade e trajetória, os cientistas traçaram as raízes do objeto até a vizinhança da estrela Vega, uma estrela parecida com o Sol, mas que brilha com uma intensidade 57 vezes maior. Astrônomos a identificam como a estrela mais brilhante na constelação de Lyra, estimando que ela tenha cerca de 455 milhões de anos e esteja na metade de sua vida. Em algum momento no futuro, se transformará em uma gigante vermelha. Contudo, mesmo que os astrônomos tenham rastreador Oumuamua até Vega, a vasta duração de sua jornada interestelar indica que ele já teria percorrido uma grande distância em relação à Vega quando se dirigia para o nosso sistema solar. Em outras palavras, o visitante interestelar desfrutou de uma vantagem inicial durante aproximadamente 300 mil anos, viajando a uma média de 94 mil quilômetros por hora em direção ao nosso sistema solar. A crença dos cientistas é que a própria estrela Vega possa não ter estado presente na área quando Oumuamua passou por lá, sugerindo que ele não se originou em Vega, mas apenas passou pela direção da estrela há muito tempo. O Oumuamua é consideravelmente mais antigo do que a estrela Vega. Embora a origem definitiva ainda não tenha sido confirmada até este momento, as investigações continuam. No entanto, uma teoria intrigante e altamente plausível foi proposta por um estudo. Ela sugere que o Oumuamua é um fragmento derivado de um corpo celeste muito maior, possivelmente uma estrela ou planeta, que se desintegrou há milhões de anos devido a eventos catastróficos. Essa teoria oferece uma explicação coerente para as notáveis características encontradas no Oumuamua. Outra teoria plausível, publicada na Nature Astronomy, sugere que o Oumuamua pode ter se formado sob a influência de forças de maré semelhantes às experimentadas pelos oceanos da Terra. No entanto, a busca por decifrar os segredos do objeto poderia ter sido mais eficaz se ele ainda estivesse presente em nosso sistema solar. Infelizmente, em janeiro de 2019, ele partiu do nosso sistema solar e seguiu em direção à distante constelação de Pégaso. Surpreendentemente, à medida que se afastava da Terra, o Oumuamua acelerou até desaparecer completamente de nossa vista, assim como ocorreu em nosso sistema solar. Ele manteve velocidades flutuantes, tornando difícil para os observadores rastreá-lo, uma vez que o Oumuamua era mais rápido do que qualquer foguete ou sonda espacial atualmente disponível. Bom, tudo agora depende do telescópio espacial James Webb para coletar dados sobre este misterioso visitante espacial. Se há uma ferramenta científica capaz de rastrear e monitorar o Oumuamua, é o Webb. O fato de o telescópio ter ultrapassado os limites da exploração espacial, coletando informações a 28 bilhões de anos-luz da Terra, demonstra sua capacidade de reunir dados da constelação de Pégaso, que está a apenas 700 anos-luz de distância. No entanto, dada a velocidade extraordinária do Oumuamua, ainda existe a possibilidade de que ele possa escapar à observação do James Webb. O que você acha? Será que o telescópio espacial James Webb fará história mais uma vez e resolverá completamente o mistério do Oumuamua? Gostaríamos de ouvir suas ideias e pensamentos na sessão de comentários. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.